Sou de São Luís do Maranhão, né? Minha história é muito típica, assim, de nordestino, que os pais tentaram uma sorte grande aqui no sudeste. Eu fui criada com a minha avó, né? Meus pais saíram, eu tinha dois anos de idade, lá da minha cidade. E eu falo que o futebol, assim, entrou por acaso na minha vida, porque atrás da casa da minha avó tinha um campo de futebol, né? Olha só o destino. E o meu tio, ele meio que cuidava desse campo, então a gente que era da família tinha livre acesso ao campo a hora que queria. Então, meus primos começaram a falar, vamos jogar futebol, é isso que a gente gosta de fazer. E ele tinha um time também, né? Um time de Várzea, em Colorado. E a gente ia para os jogos, jogava no interior, né? Tipo, jogo de Várzea mesmo, entre cidades. E aí, no intervalo, a gente ia para ficar batendo bola, para ficar curtindo. Só que a minha cidade, óbvio, todo mundo gosta de jogar big soccer, né? Não tem como, você não está lá, é na praia para zoar, e depois você toma um banho, essa é a verdade. E aí, eu comecei com isso, assim, jogando com ele, junto com os meninos, óbvio, porque, assim, na minha cidade, uma parada que até hoje, assim, não tem, assim, futebol feminino é muito pouco. Acho que a gente tem um clube profissional só na cidade, que geralmente belisca alguma competição, assim, a três agora que surgiu no futebol feminino, se eu não me engano, vai ter um time do Maranhão. Então, assim, era muito ruim essa questão de oportunidade. Então, com nove, dez anos, meus pais decidiram que, né, eu já estava numa certa idade, então tinha que vir para conhecer eles, porque essa era a verdade, eu não tinha nenhuma lembrança, né? Eles saíram, eu era muito nova. E aí, eu vim para São Paulo para conhecer eles, e aí, esse meu tio chegou para o meu pai e falou assim, Pô, Ari, joga futebol. Eu acho que aí você pode investir um pouquinho nela, e quem sabe, né, as coisas darem certo por aí. E aí, meu pai, assim, começou a ser meu maior incentivador, assim, para começar, na verdade. No começo, ele não botava muita fé, assim, porque ele falava, ah, não, né, tipo, nada a ver, menina, jogando. Não exatamente desse jeito, mas ele falava, tipo... Não preconceito, mas... Não preconceito, mas tipo, pô, não é isso que talvez eu quero para você. Eu quero você vir para cá estudar e tudo mais. E aí, um dia, ele estava voltando do trabalho, eu estava numa quadra jogando com os moleques. Aí, eu voltei para casa, ele estava em casa e falou assim, Nossa, você joga bem, né? Deitou para cima da molecada. Não, ele falou assim, joga mó bem, né? Eu falei, é, pai. E ele falou assim, ah, então tá bom, então eu vou te levar numa escolinha que ele conhecia, Meninos da Vila. E aí, eu fui lá, só que aí também nessa escolinha não tinha muita mina treinando, cara. E aí, ele teve a brilhante ideia de falar assim, Por que você não treina com os moleques? Aí, ele foi falar com o pessoal da escolinha, eles falaram, cara, ela é menina, né? Você vai ter que assinar um termo se responsabilizando que se acontecer alguma coisa, é a responsabilidade totalmente sua, porque você que está decidindo isso. E aí, eu comecei. E aí, também foi quando meu pai conheceu o Centro Olímpico, viu as menininhas ali passando ali no Flamariana com a camiseta escrita futebol atrás, e falou, por que não? Você ia ir lá. E aí, fui, fui fazer teste lá no Centro Olímpico, e aí foi onde eu comecei assim, minha carreira no futebol. Ah, eu ia até, a gente ia até perguntar isso para vocês, porque como foi a aceitação da família de vocês? Porque eu imagino que futebol feminino começou... A mulher, antigamente, nem podia jogar futebol no Brasil, né? Foi liberado há uns 40 anos atrás. Tipo, ainda é um tabu, né? A mulher querer gostar de jogar futebol e a família apoiar, né? Mas, com vocês, a aceitação foi, tipo... A família sempre apoiou, você falou que seu pai te levava e tal, então... Ah, a minha foi bem de boa. Na época que eu era um pouco mais nova, né? Jogava futsal, minha mãe tinha um primo dela, e ele que dava aula, né? De futsal. E aí ele foi lá em casa, me chamou para ir, e eu comecei. Foi bem tranquilo, assim. Eu acho que foi a mesma questão, acho que sua, que na época a gente falava, pô, difícil você ver uma mulher jogando, né? A gente assistia a seleção, era raro, entendeu? Então, batia aquela desconfiança, sabe? Mas aí eu acho que depois, com o tempo, eles foram vendo que realmente era isso que a gente queria, não ter o que fazer. Eu até tentei entrar na faculdade, estudar, mas... A gente não fez direito, gente. Vocês acreditam? É mesmo? Não, eu fiz, eu fiz. É porque, tipo assim, foi o que você falou, não era o que seu pai queria pra você, e meu pai, ele sempre falou assim, você tem que estudar. Você tem que estudar, você vai fazer direito, você vai ser juíza, e não sei o que... Não, eu nem me imagino, mano, lá, entendeu? Tipo assim, era um sonho dele, entendeu? Só que aí eu falei assim, pai, não é o que eu gosto, não é o que eu me sinto bem. Sim. E eu lembro, ele me colocou na faculdade de direito, eu falei, você vai fazer. E eu fui, na época, nossa, eu lembro que no primeiro dia, assim, eu cheguei, todo mundo de roupinha social, pá, e eu lá, de short, de mochila, pá, a galera lá. Saindo do treino. É, saindo do treino. E aí o professor lá falou assim, não, vocês têm que ler um livro e fazer um resumo manuscrito, né? Falei, puta, mano, a hora que eu fui ver o livro, o livro tinha 500 páginas. Qual a chance que eu vou ler um livro desse, mano? Do Abel tem por aí. Não, mas o do Abel eu quero ver, porque é um negócio que, né? É o interesse, é um... E o cara é foda, né, mano? O cara é foda. E aí, depois, minha mãe sempre falava, não é isso que ela quer, deixa ela escolher o que ela quer. E aí, acabou que os dois... E ele não se arrepende hoje, né? Porque, querendo ou não, você chegou... Não, eu tô no time que ele queria. Ele é palmeirense. Ele é muito palmeirense. Ele é muito palmeirense. Essa aqui acompanhou toda a campanha do Enem, em 2016. Ela era avante, colava em todo o jogo, mano. Sim, eu tenho minha carteirinha, eu tenho tudo, mano. Mas você já colou o jogo com o seu pai? Com o meu pai, não. Nunca consegui trazer ele, porque ele mora no interior. Então, assim, é uma puta viagem. Cinco horas de viagem, então ele tem que não trabalhar. Minha mãe também, a gente tem cachorro. E é aquela coisa toda. Ele vai largar os cachorros com quem? Tem que bater tudo certinho pra mim, né? Exatamente, mas eu vou tentar ver esse ano aí, um joguinho nosso, pra trazer eles, pra... Fala, porco, curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada, hein? O link da resenha completa tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, avante, palé, segura os porcos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho